Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 14 de David the Diaper. No vídeo passado, mergulhamos pela primeira vez de noite no escuro, pegamos alguns peixes perigosos, uns peixes raros, uns peixes exóticos, uns peixes notúrnicos. E também liberamos, se eu não me engano, eu acho que eram os fundos do restaurante, eu não lembro direito como que chamava, mas liberamos uns aquários, uns tanques pra gente criar uns peixinhos pra poder fazer sushi, o que é muito bom. Quero dar uma olhada nisso hoje, mas o mais importante para esse vídeo é que é o evento do Atum. Então hoje a gente vai fazer muito dinheiro, eu espero, quero tentar pegar pelo menos mais um atumzinho nesse mergulho que a gente vai fazer. Estou com R$970,00, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui o que eu posso comprar. Tem coisa nova no Cúxta, na verdade, o que tem de bom no Cúxta? Oto, deveria ter tirado uma foto antes, mas estava bom demais pra esperar. Ah, é o barulhento que deu pra gente os fundicos dele, né? O fundico do restaurante. No Bancho Xuxi Bar, utilizamos apenas o assabe da melhor qualidade. Like pro Bancho, mano. Uau, um peixe assustador, mas com sabor gentil. Encantador, é o Seven Viking. Ah, já tinha lido já. Rank subiu, é verdade, subimos de ranking também. Agora a gente tem mais pesquisas, mais seguidores e coisas no geral. E se eu não me engano, mais uma página de receita, né? Caiu mais um menu. E-mail? Eu tenho e-mail? Movie Wonder, crocodilo gigante? Olá, aqui é o Movie Wonder. O tempo está esfriando. O que tal um filme de terror arrepiante? Imagina um crocodilo mutante gigante surgindo do esgoto. Sinto o horror realista na telona. 27 de outubro. Ah, está longe, mano. Está bem longe. Fica tranquilo aí que a gente está bem longe dessa data aí, mano. Dá pra ligar pra alguém? Ah, dá pra ligar pro outro. Ah, não vai ligar pra ele não, mano. Estou tranquilo. Tem música nova, mas eu não ligo que não dá pra ouvir mesmo. Eu preciso achar a concha rosa. Cara, essas missão aqui, mano, eu estou achando elas tão... Tá ligado? Eu não estou ligando muito pras missão, não, mano. Eu quero comprar coisa. Nossa, muito caro, velho. Aqui também não tem nada e muito bom. Cara, o negócio é mergulhar e pegar um dinheirinho pra gente. Pegar uns atunzinhos. Então, sem mais delongas, vamos descer e mergulhar nesse belo mar que a gente possui. Uh, já estou vendo um peixinho que eu estava precisando pegar nível 3. Nossa, eu estou sem sono mortífero, velho. Ué, ah, tá aí, Atun, que susto. Eu estou precisando de serrão 3, que eu não tenho ainda. Será que eu consigo achar uma arminha aqui pra nós, mano? Uma arminha de dormir, no caso? Não pode ser qualquer uma, tem que ser a de dormir. Eu vim com esse tiro trípico aqui, porque a gente estava caçando tubarão no vídeo passado, né, mano? É foda. Esse aqui também acho que eu não tenho 3. Pô, um monte de peixe que eu não tenho 3, mano. Eu não comprei bomba. Eu não comprei bomba no cobra. É, esqueci de ver o cobra, mano. Eu ia comprar pra pegar uns Atun, mas não tem problema. A gente pode mergulhar mais uma vez. A gente pega esses Atunzinhos da próxima. Vamos tentar pegar um peixe grande, então? Vou aproveitar o meu drone. Vou pegar uns serrões também, mano. Faz tempo que eu não estou vendo esse peixe. Vou pegar também uns Nemo. Uma Nemo Nema. Peixe Rainha também, eu não tenho 3. Eu precisava. Pô, mano, só porque eu não trouxe meu bagulho de sono, um monte de peixe que eu não tenho. 3, olha lá que maldade que fizeram comigo, mano. Quer dizer, maldade que fizeram comigo eu mesmo, né? Desviar desses tontos ali. Oxigênico. Vou pegar, mano, vou pegar. Esse amoreno me atacar. Aí, já peguei um monte de você ontem já, ô esquisita. Eu aprendi a pegar moreias, cara. Pedi, ele veio. Pedi, ele veio pra nós, mano. Vamos dar uma cutucada nesse aqui, ó. Cara, se eu não posso errar. E tem exatamente 3 peixes que eu preciso. E eu tenho 3 balas, né? Vamos dormir aí, meu bem. O cara tá com pouco atum hoje, né? Eles estão só em 3, tadinhos. Quem mais que eu preciso? Serrão. Cadê o serrão? Ali em cima. Tentar não jogar eles muito pra longe. Senão vai ser difícil, né? Ha, ha, ha. E cadê o peixe rainha que eu não tô vendo mais, mano? Perdi o peixe rainha. Era mais pra baixo, né? Vamos dormir aí? Pronto, tá. Mais um peixinho 3 pra nós. Meu objetivo é pegar quantos peixes 3 eu consegui. Se eu vou platinar aquela página ali de peixes 3, cara, não sei. Eu vou tentar. Ah, ha, ha, ha. Errei. Aqui é bala? Não, aqui é concha. Ô, cara, que maldade. Errei no último peixe que eu precisava. Pô, dá pra pegar esse papagaio aqui. Não dá, não. Eu não tenho arma, velho. Eu não quero ficar dando coronhada nele de arpão. Vai demorar muito. Pode ser. Pode ser um artelo de soninho, mano. Vem cá. Dorme. Nananeném, ó. Vamos dormir? Ha, 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 ha. Tá nananando aí, paizão. Seria carregado pra casa. Podia ter guardado, na verdade, né? Pra pegar um tubarão. Eu tô descendo bastante pro fundo, tem uns tubarão grande. Me arrependi de ter pego essa porcaria ali, mano. É, mas agora já foi. Peguei mais bala. Cadê os peixes rainha aqui? Ali. Vamos não errar dessa vez, devizinho. Ha, ha, ha. Agora se eu errasse também ia ficar meio feio, né? O bicho tava na minha frente. Não, que da outra vez ele não tivesse, no caso. Pronto, peguei. Consegui o que eu queria. Peguei os peixinhos três que eu não tinha. Vamos descer agora e tentar pegar mais algumas coisinhas boas, mano. Congulo titã. É rápido, eu vou pegar. Tudo mais oxigénico, hein, mano. Cara, eu não ter comprado nada no... No perigo da Shopee lá em cima é foda, né? Esqueci completamente o cobra. Uma... Ah, não cospe em mim, cara. Vem cá. Não sei nem o que que é isso. Tile fish, cabeça roxa. Eu não tenho um desse, tenho. Isso aqui eu acho que é novo, mano. Já peguei três direto. Tu vai querer brigar com nós, Barracuda? Eu sou perigoso. Ah! Caraca, peguei direto a Barracuda, mano. Não acontecia isso antes. Maravilha. Pegar também uns titã... O que que é isso aqui? É garopau? O que que é isso? Cavalinha! É peixe novo! Eu quero mais cavalinha! Cara, eu não sabia que no fundo do mar tinha tanto cavalo. É muito cavalo aqui nessas águas profúndicas. É cavalinho, é cavalo de pau, é... É galopeira? Nem lembro o nome dos peixes, mas é tudo de cavalo. Cavalo! Vou pegar mais um Tile fish de cabeça roxa. O que que tem aqui de bom? Ok, scooter. Vou aceitar scooter, mano. Quando eu precisar fugir de perigos perigosos, eu uso um scooter. Ó, esse Jainik. Cara, como que eu vou fazer pra pegar um atum? Será que vai ter da próxima vez que eu mergulhar, mano? Vamos torcer pra que sim, né? Porque o meu plano era pegar hoje, mas eu esqueci de comprar as bombas. Eu me arrependi de vídeo passado de ter tentado pegar sem bomba. Alô? Hein? O que tem de errado com esse coral? Oxê! O que aconteceu com o coral, mano? Um polvo! Ô, Malula! Um polvo, né? Cabeçudo. Acho que é polvo. E aí? Ué! Ah! O cara cuspiu na minha cara, velho! Não faz o... Pra mim, não. E aí? Qual é a do polvo? Ué! Eca! Aquele polvo jogou tinta em mim. Espera só, vou te pegar. Aqui vou eu. Investigue o coral estranho. Investigue aí. Ó, tem que correr atrás do polvo? Persiga o polvo irritante. Persigo! Claro que persigo! Só parar pra pegar um peixinho aqui no caminho? Um minutinho só, viu? Nem sei o que é isso aqui. Salmonete! Eu precisava disso com uma receita! Cheguei! Foi rápido! Uf! Finalmente já alcancei. Fica paradinho aí. Ele não vai ficar paradinho, né? Ele vai entrar na buraqueta. É. Eu vou conseguir tirar os escombros? Ó, não. Escalpou pra uma rachadura na porta. Acho que não entro aí. Pensando nisso, provavelmente eu posso usar o maçarico de cortes do Duff pra abrir caminho. Espera só, um monte de tentáculos. Eu trouxe o maçarico ou vou ter que buscar? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu tenho. Já trouxe. Intensidade. Como é que funciona isso daqui mesmo? Que eu não lembro. Alô? Eu não lembro. É assim? Parece fácil. Eu não lembro se isso é tão fácil. Calma que tá ficando difícil. O Radian Lab esse aqui, velho. Tá começando a complicar. Tá acabando o meu mousepad, velho. É brincadeira. Não vai muito pra lá não. Pelo amor de Deus. Para! Não para. Não faz a paradinha. Acabou o mousepad. Tô sem mousepad. Gude! Que gude! Foi perfeito, cara! Ô, na moral, ninguém me respeita mais nessa instituição chamada Fundo do Mar, mano. Espera só, um monte de tentáculo. Calma aí, mano. Vou pegar um salmonete. Não, cara! Eu tenho que ir atrás da porcaria do povo, mano. Eu queria pegar o salmonete. Nova região? Vamos ver qual é essa nova região aí, mano. Ih, é uma cavernona! Você! Não tem pra onde correr agora. Desista! Acho que vou comer sashimi de polvo no jantar. É seguro comer sashimi de polvo? Ué! Ah, é. Aí não esperava por essa, né? Aff, escapou de novo. Ele é muito rápido. Cara, como que eu pego esse polvo? Hã? Largou alguma coisa. Já tava aí em defesa do polvo. Quando chegou na caverna, já tava aí. Pegou um oxigenic. Pulseira polvo enferrujada. Uma estranha pulseira encontrada enquanto perseguiu um polvo. Talvez identificá-la revele algum tipo de habilidade especial? Parece um artefato. Precisaria identificá-lo na superfície. Ok, conclui uma missão do polvo, mano. Dá pra entrar aqui e capturar ele? Hum... Vai que, né, mano? Vai que dá pra jogar o arpão lá. Ok, não peguei o polvo, mas pelo menos peguei um artefato. Deixar a região? Não, pode deixar a região. Ok, conseguimos voltar. Eu quero pegar uns salmonetes, que eu lembro que eu tenho uma receita de salmonete. Só não sei se eu vou conseguir. Vem cá, seus tontos. Calma que eu errei, que eu sou meio ruinzinho de mira. Ah! Ah! Muito rápido. Salmonete é muito rápido. Vou pegar os dois também, pra ligar de ser tonto. Ha, ha, ha! Se eu não me engano, era três mesmo pra fazer a receita. Conseguimos o que eu precisava. Ali tem um choco. Tem umas cavalinhas também, que é nova. Oh, porcaria, mano. Isso aqui é mais salmonete? Cara, vou pegar um monte de salmonete, mano. É bom pra fazer receita? Nunca tinha visto esse peixe por aqui. Eu vou aproveitar. Pô, uma redinha agora, era game, hein? Não, cara. Oh, e se eu botar pra dormir? Vai dormir, vai dormir! Dorme, dorme, dorme! Ha, 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 ha! Salmonete três! Esqueci que eu tinha um martelinho do Chaves, mano. Boa. Mais um. Chaves não, né? Chapolin. Vamos falar direito. Aqui é a caverna perigosa? Eu não sei se eu quero ir embora. Nossa, eu tô mó vazio. Agora que eu vi, eu tô pegando só peixe pequeno também, né? O que tem aqui de bom? Um rifle e dois. Aceita um rifle e dois, mano? Eu vou aceitar. Porque eu achei que eu tava mais cheio. Eu vou descer mais. Eu quero dar uma olhada nas profundezas de novo. Eu vou precisar de arma perigosa. Vamos descer por aqui mesmo? Tomara que dê pra descer por aqui. Deu. Mais oxigênio ali. Vou querer, se não for muito incômodo. Não tem problema. Pode bater que a gente vai reencher aqui. Pronto. Pega isso aqui. Munição ali, hein, mano? Se eu soubesse, ficava com o meu... O meu dardinho. La concha. Não me empurra, não me empurra. Vamos parar de empurrar? Concha rosa. Perfeito. Tava precisando mesmo. Pega esse chumbo aqui. Chumbo trocado não dói, né, mano? Não me empurra, não me empurra. Não! Vou pegar, foda-se. Se eu não me empurrar, tá ótimo. Ok. Nossa, aqui tá meio que um puzzle pra sair daqui, mano. Que loucura. Não! Deus do céu. Não! Ali tinha espinho! Ah! Não, 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 não! Cara, tá impossível eu sair daqui. Papo reto. Ai. Meu Deus do céu. Onde é que eu vim parar, velho? Que lugar periculoso, loso, loso. Scooter. Vou pegar outro scooter. Já acabei com a minha mesmo. Toma. Ok. Cabeça roxa. É aqui que desce. Isso aqui é novo. Não dá pra pegar, filha da puta. É aqui que desce. Barracuda, não me importo. Oxigênico. Bagulho de ir embora. E arma. Cara, vou pegar todos. Ah, aqui é a buraqueta. Pô, eu precisava voltar na buraqueta. Não precisava, se eu não me engano. Chumbo. Vou pegar, vai, mano. Vou me encher de chumbo. E aí não preciso mais ficar pegando. Eu precisava voltar na caverna. Como que eu vejo minhas missão? Obtei um microfone embaixo do náufrago. Uma placa de pedra da câmera de registro. É aqui mesmo. Vamos entrar pra pegar a placa de pedra? E aí vai faltar só o náufrago. Câmera de registro do povo marinho. Eu preciso pegar uma tabuleta. Onde que eu acho uma tabuleta de preda? Bem ali, ó. O que que tá bem no meio do salão? E tá uma música de tensão. Hum. Suspeito, não. Peguei. Como é que pega? Agora preciso apenas do microfone de transmissão pra criar o tradutor do povo marinho. Dois quilos a placa. Foi fácil assim? Cara, foi fácil assim. Vocês acreditam em mim, mano? Porra, achei que até combate perigoso, aquela música de tensão no ar, nem teve nada. Não que eu quisesse que tivesse, né? Foi ótimo que não teve. Mas fiquei surpreso. O que que é isso? Fóssil, quero. Cabeça. Eu sou muito imprevisível. Dá isso aqui, dá isso aqui. Guardinha. Gente, tem um bicho bem... Vem do perigoso ali em cima. Eu não sei se eu quero continuar nessa área aqui não, fala a verdade. Eu tô achando que eu vou meter ao pé daqui, mano. Eu tô com a tabuleta. Eu tô cheio de... De salmonete, né? Se o tubarão ficar bem nessa área aqui, eu não vou conseguir subir de volta. Esse é o problema. Eu tô me arriscando. Vamos ver se vai valer a pena, mano. Tem mais oxigênio ali. Uma panelinha. Essa cavalinha eu tenho três? Acho que não, né? Eu já peguei. Acho que esse pau eu já peguei, na verdade. Açafrão? Cúrcuma? Pode ser cúrcuma. Vou pegar isso daqui, que eu não pretendo voltar. Eu preciso voltar, na verdade, pra pegar o bagulho de ir embora, né? Profundezas. Tá, finalmente cheguei nas profundezas. Demorou muito tempo? Pô, demorou. Mais antes tarde do que nunca. O que é aquilo ali? Meu Deus do céu, mano. Já começou a loucura. Você quer tretar? Não, não. Não me deixa chocado. Dorme, dorme, dorme. Dorme, dorme. Não me choca. Não me choca. Dorme. Dorme. Ai, carambola do mar 3. Eu acho que eu não tinha. Se eu tinha, eu não consegui levar pra casa, né? Cara, mas eu não quero ficar brigando, não. Fala a verdade. Vai ser tiro mesmo. Vai embora. Vai embora. Gente, eu quero ir embora. Não gostei. Aqui vai ter lanterna, né? Eu não quero lanterna. Gente, eu vou embora. Eu tô com medo. Eu não quero perder meus itens, não. Isso aqui dá pra pegar? Cara, tem uns bichos que não dá pra pegar, mas parece que dá. Isso que é um foda. Ali também não vai dar pra pegar. Vou pegar esses aqui, ó. É que eu não tô cheio ainda, mano. Mas eu não preciso voltar sempre cheio. É melhor voltar seguro do que cheio, né? Pensem nisso. Ficar de olho no tubarão, que ele deve estar por aqui. Não, cara. Não era pra usar isso aqui, não. Não, não, não. Agora você volta. Já te feri? Você vai virar sushi, pai. Truta coral. Não lembro se eu já tenho uma truta 3. Pegue isso aqui. Pegue isso aqui. Vamos pegar isso aqui também. Outra cabeça. Maravilha. Pegar uma cabecinha ali. Outra scooter. Aceito, mano. Aceito de muito. Toma tiro. Muito longe. Ele vai voltar. Tá. Dois tiros matam. Então, vamos usar um. Um. Desceu, mas calma. Pega isso aqui antes que ele vai embora. Agora, você vai fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, meu benzinho. Não vai muito longe, não? Ruizinho. Muito ruizinho. Você pode vir pra cá. Tô cheio. Tá, chegou o momento. Eu quero ir embora. Pô, tô de luz agora. Posso tentar pegar uma moreia. Eu não tentei pegar a moreia do jeito tradicional, né? Com a luz. Pra achar uma, eu vou tentar pegar. Onde que eu vou embora aqui? É aqui em cima? Se eu não ver o tubarão, tá ótimo. Não vai a cu, hein, mano. Encontrar microfone. Cara, eu não lembro onde fica o náufrago. Não é esse daqui, é? Nossa, onde é que eu tô indo? Meu Deus. Tá, pode ser. O jogo é com isso que viesse por aqui. Eu vou vir por aqui agora. Se não tiver um tubarão, tá ótimo. Não aparenta ter. Ah, é mais oxigênio. Me dá isso. Me dá isso. Vamos tretar, vamos tretar. Calma, tiro. Barracuda gigante. Nem era tão grande, fala a verdade. Peguei. Precisava? Não. Mas peguei. Aqui tem os recursos. Sempre bom pegar. Onde é que eu vim aqui, mano? Eu vim numa caverna fechada. Não queria vir aqui. Espera. Cara, eu só quero ir embora. Eu só tô querendo ir embora. Com vida, né? De preferência. Dá pra sair por aqui, mano? Ah, tem uma cápsula ali. Dá pra pegar. Cara, que lugar é esse que eu vim parar que é sem saída, mano? Oh. Oh, vou trocar o lugar da luz. É que eu já gastei meu drone. Não adianta pegar os... As trutas hoje, né? Lá em cima também, mano. Cara, como é que eu saio desse lugar que eu me encontro? Eu não quero ficar aqui, não. Tubarão? Cara, aparentemente... Missing. Missing tubarão. Calma que eu tô em choque. Aqui é o náufrago que eu preciso? Não. Esse aqui é outro náufrago. Tubarão. Tubarão tá bem ali. Se o tubarão tá bem ali, eu vou por aqui. Eu acho que a cápsula era bem ali, mano. Não sei o que barulho é esse, mas eu não gostei. Ele tá bem no lugar onde eu queria ir embora com a cápsula. Vou pegar mais um salmonete. Enquanto dá pra pegar, eu vou pegar. Mais um... Agora não dá mais. Ok. Nossa, é que eu tô bem pesado. O que eu posso jogar fora aqui que é péssimo? Essa barracuda 7 quilos, não ligo. Barracuda 1, não me importo. Eu queria ir embora se não for muito incômodo, mano. Ali se pá, tem cápsula. Cara, eu consigo subir sem morrer? Será, velho? Eu acho que eu já passei por aqui. Eu lembro desse local. Tinha uma cápsula aqui perto. Aqui no fundo eu briguei com o povo. É, pô. Foi aqui. Tinha uma cápsula aqui perto, eu acho. Pô, eu tenho que pegar os atum. É que eu não vou ter espaço, velho. Cara, eu não acho o bagulho de ir embora. Agora achei a porra da manemonema ali, né? Só porque eu joguei fora a minha lanterna. Vamos subir, mano. Não quero morrer aqui, não. Conseguimos, conseguimos. Nota número 38, temperatura. Nunca muda tempo. Olha, foi recorde, mano. Obtido. 40 também, recorde. Captura. Maior peixe foi a barracuda. Peguei muito recurso, mas de resto, nada muito incrível, né? Eu não peguei a rainha. 3, né? Eu acho que eu peguei essa daqui 2. É, não peguei. Mas eu peguei uns bagulho bom pra minha marinca. Ovas de serrão? Olha o tanto de ovas que eu peguei! Pra botar lá no meu bagulho. Pulseira polvo. Uma pulseira encontrada em um canto durante a perseguição de um polvo repugnante. Caraca, coitado, mano. Equipar imediatamente. Use CTRL pra avançar uma pequena distância. Cara, vou colocar no lugar do que isso daqui? Equipa pulseira polvo para avançar entre pequenas distâncias utilizando CTRL. Não será consumido oxigênio, mas o indicador precisa recarregar para reutilizar a habilidade. Será que isso aqui é bom, mano? Ih, os peixes fizeram amor? O que aconteceu ali, mano? Como que eu equipo meu amuleto? Cara, eu vou colocar o do golfinho. O do polvo marinho? Se eu for vir por um tempo indeterminado, dá pra ficar sem oxigênio? É. Vou colocar o do golfinho e o da pulseira polvo. Aí eu fico bem ágil, mano. Vai ser uma build meio ágil. E a arma? Eu quero trocar por o dado soneca. Pronto. Eu prefiro começar com o dado soneca. Aqui não dá pra trocar. Aqui também não. Ok, mano. Vamos comprar uns bagulho do cobra? Isso daqui que é bem importante. Com sensor. Qual que é a diferença? Captura dois peixes ao mesmo tempo. Vamos testar isso daqui, mano. Dá pra vender alguma coisa aqui também? Crânio. Não quero vender crânio. É pra missão. Mandíbula. Cara, acho que não vou vender nada, não. Eu não preciso de tanto dinheiro também. Eu quero só antes fazer um bagulho diferente. Eu quero tentar primeiro ir no fundo do meu restaurante. Vamos voltar aqui no meio do dia. Só pra ver se eu consigo guardar minhas ovas. Acho que eu nunca tinha voltado a um restaurante durante o dia, né, mano? Vamos dar uma olhada no que tem aqui pra nós fazer? Passei por um treinamento ninja por muitos anos. Mas não era fácil ganhar dinheiro sendo ninja. Deixe tudo aos meus cuidados, meu senhor. Ah, eu falei com a nin... Ah, ela tá ali. Eu não tinha visto. Olha ali, mano. Tem um gato que eu achei... Comida? Não achei. Como que eu dou comida pro gato? Ração pra gato. Ele gosta de mim? Ok. Tem ração pro meu gato, mano. Como que eu vou pro fundo da minha loja? Não, ele gostou. Miau, miau, miau. Uma vez por dia. Como que eu vou pro fundo da minha loja? Gente, eu não sei pro fundo da minha loja. Pesquisa? Steph? O que que tem aqui de pesquisa? Atum robilho? Nossa, nós temos que aprender isso aqui pro evento, né? Vamos aprender todos. Vamos aprender qual primeiro? Poké Havaiano. Pode ser. Ok, ok. Aprendemos o Poké Havaiano. Foi bonito. Vamos aprender também o Taikandô de Atum Rabilho. Vamos aprender também o Filé de Albacora Laje. Por algum motivo alguém quer comer Laje nesse jogo. Vamos aprender também o Pelé. Pele de Peixe Balão de Espinhos Longos Temperada. Caraca, eu li Pelé, mano. Eu não sabia a palavra pele. Inacreditável, né? Por que eu vou pros fundos do restaurante? Será que é só de noite? Gente, eu não sei pros fundos. Steph? Ingrediente. Nossa, gente. Eu não sei ir pra lá. Não era por aqui que ia? Existe. Ah, é aqui, ó. Peixes. Chegamos. Onde que eu posso colocar minhas ovas? Eu peguei um monte de ovas. Ei, aguenta aí, David. Só mais um dia. Ah, não dá ainda, mano. Tenho certeza que amanhã novos peixes estarão te esperando pra dar um oi. Pô, mano. Eu vim aqui todo feliz achando que eu ia conseguir botar as ovas. Ainda não dá. Vou voltar pro barco, então. Bom, pelo menos alimentei meu gato, mano. Vamos mergulhar de novo, que eu quero pegar uns atunzinhos pra nós. Ih, tá rolando. Cara, o jogo tem muito evento. Que isso? Chama a Dori. Cadê a Dori quando eu preciso dela? Uau, é uma baleia jubarte. É tão grande que faz o poço azul parecer menor. Cara, que bicho enorme, mano. Que bicho enorme. Dá pra seguir ele? Cara, eu vou seguir a baleia. Você tá meu dash também? Nossa, mentira. Que é esse aqui o dash? Gente, que pulseira horrível. Que pulseira péssima. Nossa, foi a pior coisa que eu já botei, mano. Olha esse dash aqui. Nossa, que treco ruim. Me desculpa. Quero tirar isso aqui imediatamente, mano. Não, não, não. Não, não, não. Dá pra seguir a baleia? Meio que ela foi embora, né? Eu não vi ela. Acho que eu não tenho velocidade pra capturar ela, mano. Cara, vamos gastar esses aqui, ó. No Nemo. Isso aqui. E no Nemo que eu errei. Pode dormir aí. Dorme, dorme. Cadê o outro que eu atingi e não vi? Aqui, dormindo. Pronto, vamos pegar esse oxigénico aqui também. Qual que era o meu plano hoje? Pegar atum, né? Mas eu não tô vendo atum. Será que hoje não vai ter atum? Será que não tem atum à tarde? Nossa, uma redinha aqui ia ser game, hein, mano? Cara, eu não tô vendo atum. Pixe papagaio. Poncha azul. Cara, não tem atum. Pô, que triste, velho. Isso aqui era o quê mesmo? Acabei de pegar, mas eu não lembro. Não era isso que eu queria. Era o azul, mas ele foi embora. É. Pô, acho que não vai ter atum, não, mano. Só porque eu precisava. Caraca, cara. Tô tentando pegar o outro. Quem que é você? Pampo pintado? Isso aqui também é novo. Eu não tenho um pampo pintado. Não tinha, pelo menos, né? Cara, não tem. A baleia jubarte espantou os atum, mano. Tem só esses cirurgiões aqui. Esse daqui eu tenho três? Vamos testar, mano. Acho que eu acabei de pegar. Na última vez. Mas eu pego de novo. Pode dormir aí, mano. É, não vai ter fia da putz, mano. Só porque eu comprei as bombas. É, vou guardar a bomba então. Pra tentar pegar um tubarão perigoso, mano. Aqui tem um bagulho pra gente ir embora. Eu quero achar um tubarão bem perigoso, então. Taco de baseball. Pode ser. Dá um daninho extra aí pra nós, mano. Cadê? Um bicho bem perigoso. Pra eu conseguir dar tiro. E bomba nele, né? Pô. Cara, vou acabar trocando. Quem que eu posso botar pra dormir aqui? Pega um daqueles ali. Porque eles são bons. Cara, vou pegar todos que tiver, na verdade. Tem mais bala aqui, ó. Vamos encher a nossa mochila de peixe 3. Óleo de soja? Pode ser. Pega esse. Pega aquele ali também. Agora, temos mais três balas. Vamos botar mais esse daqui pra dormir, ó. Mais esse. É, agora? Você tá vindo atrás? Você também. Neia, mas você tá pedindo, então. Pega esse. Esse. Vamos. Ah, não, cara. Tonto, tonto. Vamos trocar aqui. E usar meu oxigênico, né? Pronto. Agora a gente troca e podemos descer. Cordinha. Vocês. Proxei. Calma também que eu não posso falecer aqui. Você acha que eu vou tomar dano pra esse peixe horroroso? Já aprendi a domar essa fera indomável, mano. Salmonete? Será que eu quero? Cara, vou fazer uns salmonetes. Pegar um sabonete aqui pra nós. Onde que a gente tá agora? Cadê o tubarão quando eu preciso dele, hein? Cara, pra cá não tá. Tem oxigênico. Quero oxigênico. Vou pegar, né? Acho que eu não vou voltar pra cá mesmo. Ah, maravilha. Ainda ganhamos um extra. Eu preciso ir também atrás do náufrago, né? Pegar o microfone pro cara, mano. Será que eu já faço isso nesse vídeo? Além de caçar um tubarão perigosíssimo. Se pá, né, mano? Ah lá. Não, aquele lá eu não quero. Aquele lá é muito fichinha. Eu quero um tubarão mais perigoso. O Serra eu acho que eu já tenho três, não tenho? Eu quero aquele tubarão que eu vi da última vez, mano. Não sei qual que era, mas era periculoso. Toma. Cara, eu preciso pegar um aprimoramento. Aí se eu apertar a barra de espaço é muito difícil, velho. Aquele lá eu não quero. Cara, cadê o tubarão que eu não preciso dele? Não achei, mano. Vou entrar aqui direto no náufrago e pegar a última peça que eu preciso. Nem era muito meu plano. Eu vi meio que aqui sem querer. Mas como eu não achei a porcaria do tubarão... Vou tá aceitando, vai. Cadê a peça que eu preciso? Tá bem aqui, ó. Tem mais coisa pra lá, será? Ótimo. Peguei todos os materiais. Deve dar pra fazer o tradutor do Povo Marinho agora, eu acho. Preciso entregar pro Dr. Bacon. Ah, não. Mais coisa pra ler, mano. Toda vez que termina a missão é coisa pra ler nesse jogo. Eu fico mó triste. Normalmente não é pouca coisa, né? Cara, acho que aqui não vai ter nada, não. Uma barracuda. Eu preciso matar uma barracuda, na verdade, pra concluir minha missão. Vem cá, barracuda. Vem cá. Toma. Pronto. Ok. Nem fiz... Acho que eu já tinha concluído, na verdade. Não apareceu o bagulho da missão. Eu quero subir, então. Pô, hoje que eu precisava de atum, eu não achei atum. Hoje que eu queria um tubarão grande, eu não achei tubarão. O jogo é muito do contra comigo, né? Não vou mentir pra vocês, velho. Eu fico mó triste. Como é que sai daqui? É aqui? Vambora. Tubarão. Tubarão. Psiu, 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 psiu. Cadê tu? Ah, tem uma cápsula de escape ali, mano. Se eu precisar... Tem bomba. Tem muita coisa aqui, mano. Muita coisa. Tá faltando só o tutuba. Outra cápsula de escape. Aqui nem tem saída, mano. Aqui nem tem profundidade. Eu não vou embora ainda. Eu preciso de mais... De mais peixinhos, mano. Vou pegar isso daqui. Será que eu consigo pegar direto já isso daqui? Eu acho que não. Nossa, mas ele bateu na preda, né? Aí não dá pra pegar ele mesmo. Vem cá, seu tonto. Não dá. Direto não dá. Ainda cuspiro na minha cara. Pegou oxigênico. Toma. Toma, Nilba. Garupa verdadeira. Cara, cadê o tutuba? Arpão elétrico? Pode ser. Só pra eu me livrar daquele quick time de espaço. O elétrico, se não me engano, é mais fácil. Cada ponta de arpão tem o quick time dele, pelo que eu percebi, mano. E cadê o tutuba? Profundeza. Aqui tem que ter um espelho perigoso. Não é possível que não vai ter. O que é isso? Já tem isso aqui, mano? Tem, mas eu não levei pra casa, né? É, se acertar, facilita. Ué. Ué, peixe pequenininho desse não vem na primeira? Pode vir, filho. Ué, mas aí já tá ficando palhaçada também, né? Ah, é bem mais fácil. Parga o japonês. Ok, parga o japonês aí, mano. Toma. Cara, essas armas tão dando menos dano que o meu arpão. Nem vale a pena, mas... O negócio é dar arpãozada mesmo, que é infinito. Ué. Vem, cara. Vem com nós. Tá em choque. Ele tá em choque já. Trapo dobroso, macotopreos, mano. Bacana. Adorei. Rifle básico. Aqui vai ter lanterna, né? Vamos usar esse oxigênio que eu tenho aqui. Pegar isso daqui. Não ataca eu, não. Nem chegou perto. Pronto. Vamos tentar entrar ali. E tentar pegar uma recompensa boa pra nós. Porque eu quero um tutuba, mano. Não vem até aqui com essas bombas à toa, não. Como é que usa, meu irmão? Botão do meio. Só não encosta nos bagulhos, que é meio perigoso. Aí. Ok, ok. Consegui. Tutuba. Tutu. Ô, ô. Que que é isso aqui? Cara, eu dou conta de um treco desse aqui? Cara, vou torcer. Não vai... Ué, vem pra cá. Persegue eu aqui, ó. Ele não é perigoso? Cara, mentira que isso aqui era cenário. Uau, aquilo é um peixe remo gigante. Se eu fotografar mostrando o placo azul próximo a ele, seria uma foto e tanto. Eu não sei fotografar! Ah! Mas eu não quero fotografar. Eu queria comer eles. Objetivo opcional. Plankton azul. O que que é um plankton azul? O que que é um plankton azul? É aqui o plankton azul? Segure pra focar. Mas eu não tô vendo o plankton azul que ele pediu. Lá, ô. Ficou bom? Ah lá, sucesso. Só notei o plankton. Eu vou repetir. Onde que eu vou pegar o plankton? Eu não sei o que que é um plankton azul. Aquilo é um plankton azul? Vai passar aqui, ó. Vai passar bem aqui, ó. Foco. Lau! Ow! Ficou muito bom essa foto. Olha lá, marcando os dois, ó. Peixe remo e plankton azul. Descobri que é um plankton azul, mano. Olha lá, e amei. Cara, legal esse bagulho de tirar foto. Não tinha aprendido ainda. Tem 100 lugares específicos, então. Picarreta? Vou pegar uma picarreta. Vai, mano. Pegar uma ametista aqui, ó. Toma. Você que tá indo embora aí. Pode voltar. Tiro. 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 Não, agora acho que eu não precisei mais tiro. Toma. Ué. Ah! Chakushikunai! Cara, consigo pegar isso aqui de volta? Ah, mano. O jogo me beitou, mano. Achei que era um bicho mó... Mó... Aí, esse aqui é perigoso. Esse daqui pode vir com nós. Persegue eu aqui, seu tonto. O que que é isso? Vem mais, vem mais. Pode vir um pouquinho mais aqui, ó. Ah... Otário. Ruim, mano. Otário! Pelo amor de Deus. Eu levo ele embora. Esse treca aqui é perigoso. Ah... Tubarão cobra! Cara, já tô feliz com o meu desempenho. Quero ir embora. Não quero mais ficar aqui. É. Achei oxigênio. Eu quero ficar aqui? Vou tentar pegar mais alguma coisa. Não muito grande com isso daqui, ó. Pode ser um... Um... Um plankton. Um pargo. Sei lá o que que é isso. Peguei, ó. Pronto. Agora sim a gente pode ir embora. A gente já pega aquele oxigênio sobrando ali. Pra não correr riscos. Essa arminha também? Será que é game? É... Não, eu gosto mais do quick time daquele que é mais fácil. Do veneno, acho que é aquele de... De apertar os dois botões certos. Eu sempre erro. Eu quero ir embora. De onde que eu vim? Que eu não lembro. Não foi daqui que eu vim? O que que é isso? Semente de gergelim. Gente, como que eu vou embora daqui que eu não lembro? Era pra cima? Ah, era pra cima, ó. Dá uma troca. É, não achei o tubarão que eu queria. Peguei aquela cobra enorme lá. Puta, mas se eu tivesse aquele tubarão de novo... Eu tava tão preparado hoje pra pegar ele. Trouxe duas bombinhas perigosas. Tava com o drone sobrando. Agora vamos postar que eu vou achar 25 atum no caminho. Só pra me deixar com raiva, velho. Pode postar aí. Vai aparecer 5 atum. Pegar isso aqui também que é bom. Vai que eu morro no caminho, né? Cara, tá com espaço sobrando. Quando eu achar o bagulho de ir embora, na verdade, eu pego uns peixes pra não ficar cheio. Eu vou ficar devagar. Acorda, não ligo. Barracuda. Pode ficar lá. Cadê a cápsula? É um salmonete. Eu queria pegar um salmonete pra fazer receita. Achei. Cara, eu vou pegar aqueles salmonetes ali mesmo. Ponta de relâmpago. É bom uma ponta de relâmpago? Vamos testar a ponta de relâmpago. Eita. Eita, direto? Vem cá, mano. Deixa eu testar a ponta de relâmpago. Barracuda eu não quero, não. Toma. É, mesma coisa. Mesma coisa. Não mudou muito, não. Só é meio rara, pelo que eu entendi. Porque eu nunca tinha visto essa ponta de relâmpago. Cara, usar mais um oxigênico aqui, ó. Só pra aproveitar. Tô muito pesado já. O bicho tá muito rápido. Eu tô com preguiça. Ué, mas se eles voltarem, eu agradeço. Se eu acertar, é ótimo. Foda-se. Quero ir embora. Quero ir embora. Tô ficando com medo. Mete o pé daqui, mano. Tá safe. Não tem nenhum peixe perto. Uh, maravilha. Vambora. Ah, você de novo? É mesmo, conclui a missão dele, né? Vamos ver o que ele quer falar com nós, mano. Salve. Uau, você teve que visitar vários lugares, mas conseguiu encontrar tudo. Digo e repito. Muito sortudo. Sortudo nada, é skill. Vou usá-los na tentativa de fazer um tradutor em meu laboratório. Precisarei de tempo pra fazê-lo. Pode cuidar de suas tarefas enquanto isso. Entrarei em contato em breve. Foi rápido. Oh, graças a Deus, mano. Meu restaurante tá ali, ó. Ó, o iate dos atum soltando fogos de artifício. Porque é dia de evento. Nota 39. Padre, muito novo. Só o tubarão cobra ali. O pompo pintado que eu também não tinha. E só, né? A carne do tubarão também é nova. E o resto é o pargo que eu peguei três. Muitas ovas. Leão vermelho, salmonete. Cara, eu peguei ovas de tubarão cobra. Pô, isso aqui é minimamente raro, eu imagino. Minimamente. Cara, será que eu consigo plantar tubarão lá? Uou, você trouxe uma foto de algo. Posso ver? Aquilo é um peixe remo gigante. Vou dizer que o peixe era considerado um deus na antiguidade. Ele é realmente enorme, incrível. Farei bom uso da sua foto. Tenho certeza que os leitores vão amar. Uh! Pô, uma foto bonita daquela. Pra ganhar 200 reais. Há várias zonas de foto. Então pode ser que eu peça sua ajuda novamente. Cara, esperava mais. Não vou mentir pra vocês, esperava mais. Encerre seu dia, prepare-se. Não, não, não. Antes de mais nada, eu quero trocar esse amuleto que eu achei péssimo. Eu prefiro tocar menos dano, não. Tomar menos dano. E aí eu boto o do golfinho ali, mano. O ceiro do povo marinho. Mano, esse do povo marinho parece ser bom. Mas eu não sei o tempo. Ele fala por um tempo. Eu não quero descobrir quanto tempo é, falar a verdade. Dá pra pintar meu barco de novo? E vai se ter alguma pintura nova. Não, eu não sei onde compra também. Ok, mano. Vamos pro restaurante que hoje é dia bom. Hoje é dia de evento. Vamos vender uns atum. Olha que bonito o yate ali no fundo, velho. Caramba, o restaurante tá pica. Dá pra melhorar ele em mais alguma coisa? Pra combinar com o dia? Assento. Não, a caixa de som tá bonita assim, mano. Talvez trocar o bagulho ali em cima. A iluminação. Umas máscaras japonesas. Não, 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 não. Uma pintura de sushi. Nossa, mas essa pintura de sushi é meio... É meio feia, né? Cara, não tem nada muito bonito não, na verdade. Não, não, não. Vou deixar assim mesmo. Só como que eu cancelo? Aí, pronto. Menu. O que tem de menu aqui pra gente? Vamos botar o menu do evento? Sushi de atum rabilho, pode colocar. Vou melhorar primeiro, na verdade. Gente, vou pular, porque a gente já viu tudo isso daqui. Como que pula? Muita coisa pra ficar vendo. Vou aprimorar mais uma vez. E agora a gente serve. Pode servir aí? Cara, vou servir... Nove. Quero deixar um sobrando também. Shoturo de sushi e atum rabilho. Não é a mesma coisa isso daqui, não? Vou melhorar também. Mais uma. Agora essa aqui a gente serve. Mesma coisa, vamos servir nove. Pronto. Agora, vamos servir também... O otoro de sushi e atum rabilho. Pode ser, pode ser. Um otoro de sushi e atum rabilho aí. Vamos servir pros clientela? O máximo, sete. O que mais é de atum aqui? Cara, cadê minha receita de atum? Ah, precisa de arroz, maionese. Tomate e cereja. Mostra uns bagulhos que eu nunca vi na vida, mano. Vou aprimorar isso daqui. Vou aprimorar isso daqui também. Como que eu aprimoro? Pronto, aprimorado. O que mais que eu tenho muito aqui sobrando? Esse daqui dá pra melhorar, hein, mano? Cabeçudo. O que mais que eu tenho muitos? Cara, eu tenho um de peruá. Vou gastar esse peruá logo, mano. Fazer um sushi de peruá ali. Esse daqui que tá precisando pá. Artas dourado. Não, 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 não. Tamo bem. Vou botar um... Xuxi palhaço. Nossa, é três reais. Não vale a pena, não. Eu quero coisa mais valiosa. Vou botar esse set aqui. Cara, por que eu não ganho ouro superior ainda? Agora que eu vi. Vou botar uns pargos japonês também. Ou não? Não, vou trocar. Enroladinho de salmonete. Mó! Sushi pargo já porém selecionado. Descartar tudo. Pode descartar, mano. Cara, já fui ouro. Por que eu não sou ouro ainda? Eu não sou ouro ainda? Apareceu que eu upei meu restaurante. Não upei meu restaurante? Como é que eu vejo se eu upei ou não meu restaurante? Uma ladramarinka? Tubarão croba. Peixe remo. Ah, esse aqui é tudo das profundezas. Ah, o peixe remo. Ah, então só de tirar foto já pega ele três. Bacana. Ali mais uns peixe três também. Cara, eu tô com muito peixe três. Cavalinha, não peguei três, hein? Tubarão tigre também não. Eu já matei um tubarão tigre? Poxa, achei que não. Aqui também. Oh, aqui a gente tá quase 100% já, hein? Nossa, eu preciso de uma água frita. Ó, água vió, ovo frito. E um tubarão galha recife, três. A única coisa que não tá três ainda, mano. E os ali que eu nunca achei, né? Tartaruga. Como que eu vou achar tartaruga, mano? Mas enfim, vamos aqui servir logo. Não sei onde que eu preciso... O que que eu ia fazer, na verdade. Como é que eu upei meu restaurante? Entre no app do Cooksta. Ah, aqui. Apareceu que meu arranque subiu. Ah, tinha que mandar pra subir. Olha lá eles. Ih. É o senhor e a senhora Smith. Yes! Gold! Cara, era só mandar fazer gold. Eu esqueci que eu tinha que mandar fazer gold. Eu não era ainda, mano. Tigela de truta e caviar verde. Assado de garopal e pasta de soja. Sushi especial de uva do mar. Sushi especial de baiacu estrelado. Um slot de menu. Steff na cozinha. Mais uma quantidade de wasabi. E decorações adicionadas. Pro platina? Cara, a gente tá quase lá pro platina. Só precisa pesquisar umas receitas. O like, tamo quase lá. O sabor, não tamo tão longe assim. Tamo bem, mano. Aqui dá pra gente completar alguma coisa também? Vamos entregar aqui o que a gente precisa. Vamos entregar isso aqui também. Nossa, é 580. Tamo muito longe, mano. Tá moral mesmo. Muito, muito, muito longe. Entregar isso aqui também. Pode ser. O que que eu tenho de decoração nova? Cadê o 5 aqui? E uma árvore de Natal aqui na entrada? Não é Natal? Eu não vou colocar isso, não. Cara, essa lanterna é bonita. Essa lanterna é bem bonita. Assento. Manquinho verde. Nossa, que treco feio. Não, 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 não. Bota o que tava mesmo, o que tava mais bonito. Aí, bem mais bonito, mano. Esse banquinho verde é feio. Moderna. Aqui também não tem... Cara, essa daqui é bonita. Cadê? Cara, isso aqui é muito bonito. 800 conto pra comprar esses aqui. Será que vale a pena? Ah, eu tenho um leque. E um leque ali, nem sei de quem. Aqui eu já tenho. Obtido? Eu te adoro Wi-Fi? Cara, prefiro uma foto nossa, não... Ou uma foto do que eu tirei foto ali, ó. Bonito, hein, mano? Gostei. Cara, vou comprar. Vou comprar, vou comprar. Como é que compra? Cara, me arrependi. Foi muito caro, né? Cara, mas tá bom. Vai deixar mais bonito o meu restaurante. Pesquisar. Dá pra gente pesquisar o que aqui, mano? Aqui não tem arroz. Aqui não tem arroz. Aqui também não tem arroz. Aqui a gente tem. Garupau, Missou e semente de gergelim. Vamos pesquisar esse aqui, então, mano. Toma. Ah, pesquisar tudo. Não, que eu não tenho chama. Tá. Cara, vamos abrir logo. Já cansei. O vídeo já tá enorme de novo. Vamos servir logo esses atum. E ver se consigo comprar o meu restaurante mais uma vez, mano. Hoje não vai dar, eu imagino. Mas, eventualmente... Esse cara tá dourado. Ah, ele é do evento. Parece bom. Parece bom. Pode deixar esse aqui comigo, viu, clientela? Vai servindo uns mais longe lá. Esse aqui também, deixa comigo. Nossa, muito longe. Nossa, eu queria ir mais pertinho, família. Ah. Cara, vocês têm que ir lá longe, mano. Deixa eu aqui perto. Esse daqui é muito longe. Esse daqui tá pertinho. Pode deixar comigo. Esse moço aqui tá em choque. Vamos servir uma cervejinha? Cervejinha? Ah lá. 20%? Cara, good. Aceita um good. Aceita um belo good. Por favor, senhora. Não vai embora. Limpa isso. Esqueci que ia ter um slot extra agora de gente, né, mano? Ela tá repondo ali já. Cara, tem muita coisa pronta. Não vai embora, senhora. Ah, consegui. Cara, cadê meus funcionários que não tão trabalhando? Quem que vai embora primeiro? Nossa, o cara. O cara ali vai embora primeiro. Nossa, senhora. Limpa. Cara, a gente fez muito dinheiro. A gente fez muito dinheiro mesmo. Limpa aqui também. Limpa aqui. Senhora, não vai embora. Não! Eu queria servir. Nem tinha. Ninguém pedindo cerveja. Por que saiu essa cerveja aqui, mano? Good. Ah, o cara foi embora porque eu fui servir a cerveja que ninguém pediu, cara. Na moral, velho. 7k? O que é isso, cara? Quando saiu esse dinheiro todo? Tava 3 até agora. Cara, alguém deixou uma gorjeta redonda aqui pra nós, hein, mano? O que é isso? 25 curtida. Ouro ranking. 4 chama de artesão. É, mano. Podia ter sido melhor aí essas pontuações, né? Sushi top de venda. Sushi de atum rabilho. Nigoruki de baiacu. Assado de cabeça. Mano, a gente fez muito dinheiro. E pagamos pouco. Foi o meu recorde hoje, mano. 6k e 800. Caralho, velho. Eu sou muito bom nesse jogo. Dia 21, sexta-feira. Acabamos o evento. Ah, vai falar comigo de novo, cara. Você acabou de falar comigo? O que você quer? Salve. Ufa, tentei fazer sozinho, mas era muito difícil. Recebi uma ajudinha do Duffy. Graças a ele, agora podemos traduzir suas palavras para a língua do povo marinho também. Uau, estou curioso sobre o que eles têm a dizer. Primeiro eu voltarei para a localização do povo marinho. Nossa, era lá embaixo, né? Tchau, né, moço? Tchau. Mas, nossa, muito longe. Fale com o povo marinho. Hein, o que houve? Desfrutei de momentos preciosos na companhia da Lishan e fiz algumas reflexões. Percebi que recompensar as pessoas que me ajudaram era a atitude mais adequada ao nobre mestre. Diga-me, Dave, você está satisfeito com suas armas? Hum, elas são boas, mas seria bom se elas fossem mais potentes. Cara, elas estão uma merda, na verdade. O meu arpão está dando muito mais dano. Hum, queria que seja o meu momento de brilhar, por assim dizer. Vou te ajudar a aprimorar suas armas. Aprimorar as armas? Como se faz isso? É sobre tornar suas armas mais fortes. Vou atribuir elementos como veneno ou eletricidade. Mas tem uma coisa que se deve se lembrar. Apenas armas que foram criadas podem ser aprimoradas. Digo isso às custas de suar, óbvio. Ah, tá. É porque provavelmente as que você pegar na caixa não vai dar, né? Só que você levar com você. Ah, entendi. Aprimoramento de armas. Soa muito útil. Duff, você é mais legal do que eu pensei. O que você está falando? Ou eu estou apenas tentando ser o melhor mestre que puder para a Lishan. Cara, que cara estranho, velho. Creio que proporcionarei uma explicação adequada. De volta para o mundo dos Pixies. Eternidade. Conteúdo novo. Aprimorar arma. Agora você pode aprimorar suas armas no Apple Shop do Duff. Coloque vários materiais e fragmentos de arma e deixe suas armas mais poderosas. Cara, porque todo mundo quer falar comigo do nada, velho. Dave, os peixes no criador ontem se multiplicaram. Venha de pressa para o criador de peixes. Eu não tive opção. Ele me levou sozinho. Eu queria terminar o vídeo. Marquei as sessões com novos peixes, com corações para ficar mais fácil de reconhecer. Vai e veja você mesmo. Gente, próximo vídeo... Eu quero ir embora daqui. Não aguenta esse barulho. Pelo amor de Deus. Próximo vídeo eu vou ver isso. Não dá. Ai, eu odeio o jogo que me obriga a fazer coisa, velho. Mostrar detalhes. Uau, os mistérios da natureza nunca param de me impressionar. Vou te avisar quando os ovos eclodirem. Macarei com corações caso os peixes tenham se multiplicado. Falando em ovos. Lembrei do meu filho, que não vejo faz muito tempo. Você tem um filho? Era um dia chuvoso, com fortes ventos. Fui muito longe em meu navio e a tempestade virou embarcação. Nunca mais fui capaz de retornar para ver meu filho desde então. Bem, eu não tinha ideia disso. Bom, passarei aqui com frequência para conferir. Graças a você, Otto, me sinto menos pressionado a capturar peixes. Não me sinto nada não, vou falar a verdade, mas ok. Quando você tem dois ou mais peixes do mesmo tipo, há uma chance de que um alevino nasça. A levina é um mini peixe? É um peixe bebê? Imagino que sim, né, mano? Tá, mas não preciso mais falar com ninguém. Quero voltar para o meu barquinho. Eu não quero terminar o vídeo aqui, não. Próximo vídeo eu dou uma olhada em tudo que eu preciso. Preciso comprar coisa no Cobra. Ver as armas aprimoradas do Duffy. E também ver essas rovas de peixes que eu não consegui nesse vídeo. Mas vai ficar para um próximo, que o vídeo já está enorme. Graças ao evento também a gente está milionário. Então no próximo vídeo eu vou tentar gastar um dinheirinho. Provavelmente vou melhorar a minha arma, mas vou dar uma olhada com mais calma ao próximo vídeo. Mas então, de qualquer maneira, a gente vai ficar por aqui. Mas então, vou pedir para quem gostou deixar aquele joinha. E caso você queira continuar acompanhando a série de David the Diver e também outras séries e outros jogos aqui no canal, só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo, que também ajuda pra caramba. Mas agora sim, a gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!